Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff participa às 10h15 da manhã no município de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, da 12ª abertura da colheita do arroz ecológico. O evento itinerante ocorre todos os anos e conta com a participação das famílias assentadas envolvidas na cadeia produtiva do arroz ecológico, além da comunidade, do governo e de movimentos sociais. O objetivo é mostrar os resultados da reforma agrária e também da produção do arroz ecológico. Às 11h15 da manhã, a presidenta vai inaugurar a unidade de secagem e armazenagem da cooperativa regional de assentados de Porto Alegre, no assentamento Lanceiros Negros. A presidenta retorna à Brasília no início desta tarde. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.